Alô pessoal, vamos tentar fazer aqui uma análise objetiva baseada nos documentos a respeito do que se passou ontem com o Bolsonaro. Em primeiro lugar, é preciso ver que tramas para assassinar o Bolsonaro já vem de longe. Aqui em agosto de 2017, ele está viajando para uma outra cidade, aparece no WhatsApp a seguinte conversa nesses meios esquerdistas. A que hora ele chega? Parece que ele chega às 10 horas. Vamos para o aeroporto esperar ele. Aí a gente segue junto com o pessoal dele para ficar sabendo melhor onde ele vai. Vou dar uma facada no peito desse fascista filho da puta. Daí um outro diz, não, está louca? Vai ser presa. Aí tem um sujeito do PSOL que quer ir com a gente. Ele disse que tem coragem de se infiltrar. E assim por diante. Ah, daí o outro pergunta. Ele é gay, esse cara, esse cara do PSOL é gay? Tem que ser um gay, um negro ou uma mulher para atacar ele, para filmar ele reagindo. Ou seja, você vai dar uma facada no sujeito e se ele reagir, ele será denunciado como fascista. E isso em agosto de 2017. Ou seja, essa coisa já vem de longe. Também aparecem as seguintes conversas nessa mesma época. Não, essa aqui é logo antes da viagem a Juiz de Fora. Bolsonaro em Juiz de Fora, dia 6. Vou ter a chance de lhe dar a primeira facada da minha vida. Bolsonaro em Juiz de Fora. Vamos, geral, cada um com uma pedra na mão. Seria da hora, demais, se o Bolsonaro ser assassinado aqui em Juiz de Fora. Isso tudo antes da chegada dele. Bolsonaro em Juiz de Fora, tomara que metam bala nele. Acho que o Bolsonaro vier para Juiz de Fora, alguém podia matar ele. Ô gente, o Bolsonaro vai vir para Juiz de Fora, é uma ótima oportunidade para a gente sequestrar ele e fazer umas torturas usadas na ditadura e depois matar com um tiro na testa. Quem topa? Isto tudo antes da chegada dele. Se isso não é uma trama assassina, eu não sei que raio de coisa que é. E não pensem que essas coisas circulam só entre estudantezinhas e pessoas insignificantes. Por quê? Logo depois do atentado, apareceram pronunciamentos a favor do assassino, exaltando o assassino e fazendo abertamente a apologia do crime, na boca de figurões universitários. Como, por exemplo, esta Thaís Apalhares, professora de filosofia na Unicamp. Prestem bem atenção na frase. Sou totalmente contra a violência, mas faltou acabar o serviço. Ou seja, eu não quero violência, mas não fizeram a violência direito. Tinha que fazer até o fim e matar o cara. Aparece também esse senhor Wilson Ramos Filho, que tem aqui um belo currículo universitário, mestre em direito à Universidade Federal do Paraná. Doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná. Professor convidado da Universidade Pablo Olavide. Diz ele, a faca, segundo consta, passa bem. Outra ridícula bolinha de papel. Ou seja, não põe nada para a bolinha de papel que jogaram na cabeça do Bolsonaro. Lembra esse episódio da bolinha de papel? Quem foi atingido por uma bolinha de papel e saiu choramingando, fazendo o estado, aliás, do diabo, foi o Zé Serra. Um comunista histórico, cunhado do Salvador Allende, um dos dirigentes da ação popular marxista-leninista e um dos grandes protetores do Foro de São Paulo. É esse que faz a choradeira. E agora querem atribuir a mesma coisa ao Bolsonaro na hora que ele leva uma facada que corta o mediastino, ameaça matar e faz o presidente perder 40% do seu sangue. Isso tudo é apologia do crime. Apologia do crime sem a menor sombra de dúvida. Agora, tem coisa mais interessante aqui. Veja, aparece também um intelectual lá de Pernambuco, o senhor Bruno Nogueira, dizendo o seguinte, não, isso foi tudo uma encenação. Eles fizeram isso porque o Bolsonaro estava em último lugar nas pesquisas, então, para levantar as preferências de voto dele, armaram este teatro. Quer dizer, foi tudo um teatro. A gente vai lá e dá 40% do seu sangue. Então, você imagina a trama que precisaria para envolver nisso a diretoria da Santa Casa, lá de Rio de Janeiro, a diretoria do Hospital Albert Einstein, os médicos militares, etc. Tudo isso aí, o senhor Bruno Nogueira, intelectual pernambucano. Mas tem coisa mais bonita ainda. Você veja, quando houve a exibição do filme Jardim das Aflições, em Pernambuco, e houve aquela arruaça, aquele bando de antifas invadindo lá para bater em todo mundo e impedir a exibição do filme, que felizmente não conseguiram, eles tinham lá o apoio de quem? O seu Adélio Bispo de Oliveira, dizendo aqui, está aí a escola sem partido do Bolsonaro, seus neos-nazistas vestindo camiseta com a sua cara e armas estampadas nessas roupas. Ou seja, esse pessoal está tudo unificado. É claro que isso aí é uma vasta trama, além de já ter aparecido os parceiros dele, um dando a faca para o outro. Então, não adianta vir aqui a Rede Globo, o seu Etchego Yen e seu Vilas Boas, dizer que isso foi um louquinho que agiu isolado. Ora, vocês estão brincando comigo? Vocês são desinformantes, o Vilas Boas é desinformante, o Etchego Yen é desinformante. Não tem a menor dúvida. O que vocês querem é proteger os participantes da trama criminosa para que nenhum deles seja pego. Ora, acontece o seguinte, no ano passado o Bolsonaro já tinha dado uma entrevista falando de vários crimes que foram acobertados. O assassinato do prefeito de Campinas, do prefeito de Santo André e outros crimes desse tipo que foram acobertados, no fim, ninguém foi punido. É claro que se for eleito, o Bolsonaro vai botar em ação a máquina para investigar essas coisas. E esse pessoal não pode permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Então, é urgente colocar panos quentes. E colaborando nisso, estão o seu Vilas Boas, o seu Etchego Yen. Não sei como esses camaradas têm a ousadia de fazer isso, ainda vestir uma farda do exército brasileiro. Isso é que nem um coronel que discutiu comigo, e uma vez, fazendo esse tipo de coisa, e daí eu reclamei dele, ele disse, respeite a minha farda. Eu digo, respeite a sua farda. Tanto respeito que eu acho que ela vai vomitar você aí na esquina. Então, é a mesma coisa. Agora, uma coisa ainda mais interessante é o seguinte. Este mote de a violência gera violência. A pregação da violência gera violência. Vamos lá. Qual é a violência que o Bolsonaro pregou? Vocês podem acompanhar todas as entrevistas dele, tanto ao vivo quanto em entrevistas escritas. O que ele prega é a reação armada aos criminosos armados. Ele nunca pregou violência nenhuma contra pessoas desarmadas, e muito menos contra inocentes desarmados. Me mostrem um caso, um único caso. Ele não defendeu que se desse um tapa no inocente. O que ele defendeu, ecoando a voz do povo, e o bom senso, é que a violência armada tem que ser respondida com a violência armada maior. Isto é assim. Você vê que Max Weber já defendia o Estado como o detentor do monopólio do uso legítimo da força física. Agora, se o Estado não usa a sua força física contra os criminosos, então ele está ajudando os criminosos contra os indefesos, que é exatamente o que o Estado brasileiro tem feito há mais de 50 anos. O Bolsonaro quer simplesmente acabar com isso. Quer dizer, esse pessoal que está aí roubando, matando, estuprando, etc., aterrorizando a população, ao ponto que nenhum brasileiro pode sair de casa mais, esse pessoal tem que ser enfrentado à bala. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, esta é a violência que ele prega. Agora, esse pessoal prega este tipo de violência. Vamos lá matar um homem desarmado. Eles fazem isso porque os comunistas sempre fizeram isto. Comunistas e seus simpatizantes são a facção humana que mais pregou e praticou a violência armada contra inocentes. Aquele cálculo modestíssimo do pessoal do livro Negro do Comunismo dá 100 milhões de mortos. Mas, na verdade, é muito mais, porque depois da publicação desse livro, se descobriu que na União Soviética não foram 20 milhões, foram 70, igualzinho na China. Então, a comparação que eu faço é a seguinte, o comunismo matou mais gente do que todos os terremotos, flagelos e epidemias do século XX, somando as duas guerras mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, onde foram 40 milhões de pessoas, os comunistas mataram quatro, cinco vezes mais em tempo de paz e da sua própria população. Então, é este pessoal com esta mentalidade que fica se fazendo de coitadinho. Você sabe que o criminoso que se faz de coitadinho e de inocentinho para escapar da justiça é realmente uma mentalidade psicopática. Só que essa mentalidade já se incorporou à alma de todos os componentes da mídia, da alta política, do alto empresariado, e está pegando até gente das forças armadas, meu Deus do céu. Ou seja, é mentalidade de criminoso psicopático. Nós estamos sob o poder desta gente. Não é uma trama assassina, são dezenas de tramas assassinas, todas articuladas. Que houve articulação para matar o Bolsonaro, não tem mais como duvidar, porque você vê o vídeo dos caras passando a faca. Tem várias pessoas envolvidas nisso e é tudo gente de universidade. Aposto que é só gente de universidade. Não tem nenhum analfabeto ali, não tem nenhum favelado ali. É só gente de universidade, é só gente da elite. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos na mão de uma elite assassina, psicopática, perigosíssima. E toda hora vem alguém da própria direita, ou dizendo-se de direita, querendo botar panos quentes e dizer, como agora? Ah, foi um caso isolado, isso aí. Nós temos que evitar o radicalismo. Eu digo, o quê? Você quer moderação na aplicação da justiça? Você quer moderação ao proteger o povo contra assassinos? Como é que você faz para proteger moderadamente uma pessoa ameaçada? Como é que você faz? Oi, Tchegoyen, me diga isso. Ouvi-la as boas. Como é que faz? Está aqui o sujeito armado, estuprando a garota de três anos. Como é que eu vou protegê-la moderadamente? O que vocês dizem é tão absurdo quanto diz essa mulher aqui, essa Thaisa. Eu sou contra a violência, mas queria mais violência. É isso que vocês estão fazendo. E nós estamos sob a mão dessa gente. Essa turma é muito perigosa. Não tem moral nenhuma. Isso aí envolve a grande mídia inteira, pelo menos metade da classe política, uma grande parte do empresariado ou o pessoal do show business. Essa gente é a peste. Esse pessoal tem que ser banido da vida pública para sempre. Você cala a boca, burro, fica quieto em casa e dê graças a Deus de que nós não botemos você na cadeia como pusemos o Lula. Está bom? É isso aí, gente. Daqui a pouco tem um hangout meu com a Joyce Hasselman. Eu dou mais detalhes. Muito obrigado a todos.